Eu tava dando uma olhadinha aqui agora, há pouco, na minha coleção de perfumes, e aí eu pensei, meu, se eu não tivesse nenhum perfume importado, por onde eu começaria? Quais que são os três perfumes mais acessíveis, baratos, que eu compraria, que são bons, que tem uma qualidade boa, que tem uma boa fixação na pele, que vale a pena eu iniciar a minha coleção de perfumes importados? E eu entrei em um censo, escolhi os três perfumes aqui, e eu vou compartilhar isso com vocês. Vem comigo! A lista tá mais ou menos separada no seguinte, um perfume aqui, assinatura, aquela fragrância que pra você usar de dia, de manhã, de tarde, à noite, em qualquer lugar, em qualquer clima, é o perfume pau pra toda obra. Não tem tempo ruim pra você usar ele. Então, um pra você utilizar como assinatura, inclusive, ele lembra um perfume importado bem mais caro de Dior, e eu escolhi o outro, um perfume cítrico, leve, fresco, com cheirinho de limpeza, pra você utilizar no calor mais intenso, de dia, principalmente, e uma fragrância mais quente, mais sensual, pra um encontro romântico, pra balada, pra uma saída noturna, e os três perfumes aqui custam menos de R$270. Então, vem comigo, deixa o seu like, se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e também ativa aí o sininho de notificação, pra você ser notificado todos os dias dos vídeos novos aqui do canal, beleza? Então, vamos lá! Começando com ele, a hype do momento, On de Stella Dustin. Por que que esse perfume é obrigatório? Por que que você precisa ter? Primeiro, é uma fragrância importada, é fabricada fora do Brasil. Segundo, qualidade surpreendente. Terceiro, alta similaridade com o perfume Sovage da Dior. A diferença maior é que o Sovage custa R$600, R$700, cada vez que tá ficando mais caro, tá? Quarto, apresentação, gente. Uma fragrância que traz uma apresentação lindíssima, ó. Tampa magnética, ele vem numa caixinha, gente, luxuosa, frasco é bem bonito, enfim. Quinto, não sei se eu falei isso, mas se eu falei, vou repetir. Preço. Gente, o preço desse perfume, acho que é R$199, menos de R$200, a R$200, vai. Num perfume importado, nesse nível, e praticamente idêntico ao Sovage da Dior, esse você precisa ter, e precisa ter urgente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não só dele, como dos outros dois que eu vou mostrar pra vocês também. Esse é um perfume fresco, picante, lavanda, bastante ombroxã pra usar no dia a dia. Esse aqui, gente, já é uma fragrância leve, fresca, cítrica, pra uso no cotidiano. Ele traz, gente, uma nota aqui de jasmin, trazendo uma pegada floral, só que masculino. O jasmin não traz um cheiro floral de perfume feminino aqui nessa fragrância. É mais pra dar um toque branco, luminoso, clean, leve pro perfume. Junto com bastante musk na base, um toque levemente amadeirado. É um perfume muito energético, muito clean. É um cheiro extra limpo, entende? Lembra piscina, férias, praia. É mais ou menos nesse sentido. Esse aqui, gente, é o Azarro Chrome, o tradicional. Esse aqui. O meu frasco tá sem tampa, gente, porque ele é um tester. E já fica a dica pra você, tá? Esse mesmo perfume aqui, acho que sem caixa e sem tampa, tem presente no site da Ami por R$229,00. Gente, no Azarro Chrome. Esse perfume aqui, ele é a mesma proposta de CK1, Aqua de Dio, L'Otice e Pro Home. Só que o preço dele é bem baixo. E a qualidade dele, gente, não perde pra nenhum desses perfumes, tá? E isso, se não for, não tiver num outro patamar ainda, viu? É delicioso, gente. É um dos perfumes que eu mais gosto hoje da minha coleção com essa proposta. E o frasco, do jeito que tá aqui, inclusive o meu, veio através do site da Ami. Você vai receber ele desse jeito por R$229,00. Pelo fato dele não vir com a tampa e com a caixa, eles vendem num preço ridículo de barato. Mas o líquido, o frasco em si, é o mesmo do perfume original importado. É o mesmo perfume, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Indico demais. Esse também vale muito a pena pra você ter aquele perfume pra você usar no calor intenso. Você quer se sentir perfumado, sem incomodar o seu nariz, sem incomodar as pessoas, e usar um perfume que seja de acordo com o clima. Vai com esse aqui, que é sucesso. E por último, não menos importante, o mais caro dessa lista, custando R$269,00. Acho que é isso. Shine Gold de Latafa. Pois é, ele voltou pro estoque no site da The King, mas não sei até quando vai durar. Toda vez que eu mostro esse perfume, gente, é fatal. Acaba o estoque. Porque é uma coisa meio que inacreditável. Um perfume desse nível, árabe, tá? É um perfume árabe. Feito nos Emirados Árabes. Com esse frasco lindíssimo. O pássaro, é o perfume do Espírito Santo, eu falo. E o líquido. O líquido é maravilhoso, gente. Traz uma nota de abacaxi com figo. Uma saída frutada, suculenta, já bem docinha. Porque na base tem nota de baunilha, fava tonka. Então ele tem uma doçura aqui, meio caramelizada, que é viciante. É viciante, é ultra sensual. É um perfume meio compartilhável, sim. Mas eu gosto de sentir na minha pele, viu, gente? Eu não acho ele tão feminino, não. Talvez eu ache ele até um pouco mais masculino do que feminino. Eu achava o contrário. Hoje eu já mudei minha opinião. Mas é delicioso. E pelo preço, gente, mais barato que linhas Aad do Boticário, linha Essencial da Natura, você entende? Esses três são os três perfumes que se eu não tivesse nenhum importado, eu começaria por eles. Vale muito a pena, tem alta qualidade. E os três fixam muito bem na minha pele. Com ressalva ao Azarro Chrome, que é um perfume leve, cítrico. Então ele tem um desempenho menor na minha pele, de seis horas mais ou menos. E os outros fixam mais do que isso, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui.